Descrição técnica do código de problema OBDI, comunicação perdida com o módulo de controle de aditivo de combustível, o que isso significa, este é um código de problema de diagnóstico genérico do sistema de comunicação que se aplica à maioria das marcas e modelos de veículos, este código significa que o módulo de controle de aditivo de combustível, FACM, e outros módulos de controle do veículo não estão se comunicando, O circuito usado com mais frequência para comunicação é conhecido como comunicações do barramento da rede de área do controlador ou, simplesmente, barramento QEM, sem esse barramento QEM, os módulos de controle não podem trocar informações e sua ferramenta de verificação pode não conseguir obter informações do veículo, dependendo de qual circuito é afetado, o FACM recebe entrada de uma variedade de sensores, alguns conectados diretamente a ele, Outros são enviados pelo sistema de comunicação do barramento, essas entradas permitem que o módulo forneça a entrada necessária ao PCM para controlar a quantidade de combustível fornecida ao motor durante todos os modos de operação, as etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, Tipo de sistema de comunicação, número de fios e cores dos fios no sistema de comunicação, gravidade e sintomas, a gravidade neste caso depende do sistema, como esse sistema de controle do trem de força fornece informações relacionadas ao combustível para o módulo de controle do trem de força, PCM, A segurança é uma preocupação ao diagnosticar esses sistemas, além disso, a segurança também é uma preocupação durante a manutenção desses sistemas, sempre consulte as informações de serviço antes de desmontar, diagnosticar esses sistemas, os sintomas podem incluir, Os sintomas de um código de mecanismo 0118 podem incluir, luz indicadora de mal funcionamento acesa, o motor aciona, arranca, mas funciona mal, para incluir, falhas de ignição, funcionamento irregular, baixo desempenho, causas, normalmente, as causas para a definição deste código são, Aberto no barramento quem mais circuito, aberto no circuito de barramento quem, curto circuito a energia em qualquer circuito de barramento quem, curto circuito a terra em qualquer circuito de barramento quem, energia aberta ou terra para o FACM, o mais comum, raramente, módulo de controle com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo, Um bom ponto de partida é sempre procurar boletins de serviço técnico TSB para seu veículo específico, seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico, primeiro, observe se existem outros códigos de falha de diagnóstico, Se algum deles estiver relacionado a comunicação de barramento ou bateria, ignição, faça o diagnóstico primeiro, sabe-se que existe um erro de diagnóstico se você diagnosticar o código 0118 antes que qualquer um dos códigos básicos tenha sido completamente diagnosticado e descartado, Se sua ferramenta de verificação puder acessar códigos de falha e o único que você recuperar de outros módulos for o 0118, tente acessar o módulo de controle de aditivo de combustível, se você pode acessar códigos do módulo FACM, o código 0118 é intermitente ou um código de memória, Se não for possível acessar os códigos do módulo FACM, o código 0118 que os outros módulos estão configurando está ativo e o problema está lá agora, a falha mais comum é perda de energia ou aterramento no módulo FACM, verifique todos os fusíveis que ligam o módulo FACM neste veículo, Verifique todos os motivos do FACM, localize onde os pontos de fixação do solo estão no veículo e verifique se essas conexões estão limpas e estanques, se for necessário, retire-os, pegue uma pequena escova de cerdas e uma solução de bicarbonato de sódio, água e limpe cada uma delas, tanto o conector quanto o local onde está conectado, Se algum reparo foi feito, limpe os códigos de problemas de diagnóstico da memória e verifique se o código 0118 retorna ou se você pode se comunicar com o módulo FACM, se o código não retornar ou a comunicação for restabelecida, é provável que os fusíveis conexões sejam o seu problema, Se o código retornar, localize as conexões de comunicação do barramento que em seu veículo específico, principalmente o conector do módulo FACM, desconecte o cabo negativo da bateria antes de desconectar o conector no módulo de controle FACM, uma vez localizado, inspecione visualmente os conectores e a fiação, procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido, Separe os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal, dentro dos conectores, veja se eles parecem queimados ou tem uma tonalidade verde indicando corrosão, Use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas, se for necessária a limpeza dos terminais deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais, antes de conectar os conectores novamente ao módulo FACM, Faça essas poucas verificações de tensão, você precisará ter acesso a um voltiomímetro digital, DVOM, verifique se você possui energia e aterramento no módulo FACM, obtenha acesso a um diagrama de fiação e determine onde as principais potências e aterramentos entram no módulo FACM, reconecte a bateria antes de continuar, com o módulo FACM ainda desconectado, Conecte o fio vermelho do seu voltímetro a cada fonte B+, tensão da bateria que entra no conector do módulo FACM e o fio preto do seu voltímetro em um bom aterramento, se não tiver certeza, o negativo da bateria sempre funciona, você vê uma leitura da voltagem da bateria, verifique se você tem bons motivos também, Conecte o fio vermelho do seu voltímetro a bateria positiva B+, e o fio preto a cada circuito de aterramento, mais uma vez, você deverá ver a voltagem da bateria em cada conexão, caso contrário, repare o problema de energia ou do circuito de aterramento, Em seguida, verifique os dois circuitos de comunicação, localize o circuito QC+, ou HSCAN+, e QC ou HSCAN, com o fio preto do seu voltímetro conectado a um bom terra, conecte o fio vermelho ao QC+, com a chave ligada, o motor desligado, você deverá ver cerca de 2,6 volts e flutuar levemente, Em seguida, conecte o fio vermelho do voltímetro ao circuito CANC, você deverá ver aproximadamente 2,4 volts e flutuar levemente, outros fabricantes mostram o QC a aproximadamente 0,5 volts e a chave flutuante ligada no motor desligado, verifique as especificações do seu fabricante, Se todos os testes foram aprovados e a comunicação ainda não é possível, ou você não conseguiu limpar o código de falha do U0118, a única coisa que resta a ser feita é procurar assistência de um diagnosticador automotivo treinado, pois isso indica uma falha no módulo FACM, a maioria desses módulos FACM deve ser programada ou calibrada no veículo para ser instalada corretamente. Obrigado por assistir!